E aí Quer aprender raciocínio lógico de uma forma rápida e simples para o concurso do Pedro II? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica de negação para o concurso do Colégio Pedro II. Agora, vamos lá. Energia lá em cima. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos, conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa aula, vamos trocar uma ideia rapidamente. Pessoal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Beleza? Ah, Marcão, não sei. Eu estou perdidão. Esse negócio de YouTube. Pô, fico bolado. Cara, é muito fácil. Aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, vai ter um botão vermelho. Está ali, ó. Inscreva-se. Você vai clicar e vai depois ativar o sininho. Tá? Precisa ativar o sininho. Por quê? Ativando lá o sininho, né? Toda vez que tiver uma publicação aqui no canal, vai chegar a notificação para você. Então, inscreva-se em nosso canal e não deixe de assistir. Você não vai perder mais nenhum aulão para o Pedro II. Legal? E no final, eu tenho um assunto muito importante para conversar com vocês. Coisa do seu interesse. Mas isso, vamos deixar para o final. Vamos a mais uma dica MPP para o colégio Pedro II. Está aqui, pessoal. Minhas redes sociais. Troca o like e descego de volta. Vai lá. Preciso chegar aos 10 mil seguidores. Estou precisando. E agora, pessoal, é de verdade. Bola rolando. Está aqui, ó. Caneta e papel na mão. E simbora. Questãozinha de negação. Olha ali, ó. A negação. Vamos lá. A negação da proposição. Hoje choverá. E minha sogra vai me visitar. É a seguinte. Então, pessoal. Questãozinha muito batida que você não pode nem pensar em errar isso na prova. Qual é a regrinha? Pega a visão. Muito simples. Qual é a regrinha? Troca o I pelo OU. É o troca-troca. Troca o I pelo OU. E depois nega tudo. Repete aí na sua casa. Troca o I pelo OU. E depois nega tudo. Então, vamos lá. Vai ficar muito simples. Lembrando, né? Negar é inverter. Negar é inverter. Então, aplicando a regra. Troca o I pelo OU. E depois faz o quê, Marcão? Nega tudo. Simbora. Hoje choverá. Vai ficar. Hoje não choverá. Minha sogra vai me visitar. Opa! Meu Deus, hein? Negando. Vai ficar. Minha sogra não vai me visitar. Agora, lendo a frase toda, que é a negação. Hoje não choverá. Hoje não choverá. Ou minha sogra não vai me visitar. Aonde aparece essa estrutura, pessoal? Qual é a opção correta? Vou marcar. Vou marcar uma opção correta. A opção correta é a letra A. D. Aprovado no concurso do Pedro II. Sensacional. Ó, tem aluninho que marcou a letra B, hein? Eu tenho certeza. Se eu passar aí para dar visto nos caderninhos, o inimigo agiu. Né? Presta atenção. Tem que trocar o E pelo O. Legal? Gostaram dessa dica? Agora vamos lá, pessoal. Algumas informações importantes. Na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP, que é a análise do edital. Né? É o linkzinho que está aí embaixo. Pessoal, não deixe de entrar para a nossa lista VIP. É muito simples. Você vai colocar aí algumas informações, e-mail, celular, enfim. Bem rápido. E vai clicar no botão enviar. Por quê, pessoal? A lista VIP é o passaporte para você participar do nosso mega aulão de lançamento do curso do Colégio Pedro II. Esse aulão vai ser privado. Ele vai rolar dia 12 de junho. Semana que vem, na próxima quarta. Mas só vai ter acesso à galera da lista VIP. Tá? Vai chegar aí no seu e-mail o link desse aulão. E somente a galera da lista VIP vai ter acesso. Por quê? Vai chegar via e-mail. Tá legal? Então, semana que vem, já fica ligado aí no seu e-mail. Caixa de entrada e caixa de spam. Vai chegar o link desse aulão. Vai ser um aulão exclusivo para a galera da lista VIP. Por quê? Nesse aulão vai rolar uma pré-venda. Vai rolar uma pré-venda e você será contemplado com um descontinho. Sensacional, né? Vai rolar uma pré-venda e você vai ser contemplado com um descontinho. Bem bacana que vai dar aquela moral no seu investimento. Beleza? Então, pessoal, não deixe de entrar para a lista VIP. Além disso, você recebe, né? Quem é da lista VIP, recebe, vai receber no seu e-mail. Vai rolar. Receberá no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Todas as quintas-feiras. Quinta-feira é o dia do resumo MPP. Vai chegar aí no seu e-mail um conteúdo bem bacana. Tá? Então, além da pré-venda, né? Do aulão. Você recebe ainda conteúdos. Tá? Então, não deixe de entrar para a lista VIP. E, para te ajudar, colocamos aqui para vocês a correção da última prova. Também está aqui na descrição do vídeo. Mais que isso, né? Pô, já estamos aí te dando tudo, né? Te deixando aí de cara para o gol. Pô, conteúdo, dicas, correção da última prova. Pô, vai rolar uma pré-venda, um descontinho. Então, tudo que está ao nosso alcance, né? Para ajudá-los, a gente está fazendo. Beleza? Pessoal, vou me despedindo. Um forte abraço. Fique com Deus. Cara, vamos nessa jornada do bem. Se você curte o nosso trabalho, compartilhe esse vídeo. Passa para frente. E vamos juntos nessa jornada. E eu tenho certeza que a aprovação é certa. Valeu? Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Vamos lá, pessoal. Valeu! Tchau.